Andorinha Mensageira Eu quero dizer apenas que ainda estou sozinho Vivo esperando por ela, tô carente de carinho Andorinha, descubra onde ela está Pode ser no fim do mundo, meu amor, eu vou buscar Andorinha, por favor, tenha compaixão Se ela não voltar, posso morrer de paixão Andorinha, pelo menos, traga o endereço dela Pois aqui estou sofrendo, quase morrendo por ela Passo as noites acordado, quando durmo estou sonhando E estou nos braços dela, quando acordo estou chorando Andorinha, descubra onde ela está Pode ser no fim do mundo, meu amor Andorinha, descubra onde ela está Andorinha, descubra onde ela está Andorinha, descubra onde ela está